Obrigada por você estar aqui, Antônio. Fico imensamente agradecida por você ter aceito esse convite. Muito obrigado, minha querida doutora. Foi com muito prazer. Me fala um pouquinho, né? Por mais que eu te conheça e nós caminhamos aí durante o curso, me fala um pouquinho sobre você, o seu nome, a idade, onde mora, se é casado. Ok, ok, doutora. Muito boa noite mais uma vez. Eu sou Antônio Domingos Iesso, tenho 56 anos de idade, sou casado, tenho cinco filhos, moro aqui em Luanda, isto é Angola, naturalmente, e talvez isso seja necessário, né doutora? E me fala um pouquinho sobre qual era o seu problema antes de me conhecer. Você sofria com ejaculação rápida, disfunção erétil psicológica? Realmente, eu sofria com transtorno de ejaculação precoce, há aproximadamente 20 anos, sim, senhor, sim, sim. Bastante tempo, né? Realmente, realmente. E como você se sentia nesse período, né, que foram 20 anos sofrendo com esse problema? Realmente, eu sentia-me um homem acabado, acabado, e naturalmente, o homem só é homem quando é potente na cama, realmente. E eu estava vendo, esse tempo todo, já estava tendo dificuldades com o meu casamento. Foi, então, quando conheci a doutora Débora, e para mim foi uma, foi a minha salvadora. O ponto mais importante era o combate da ejaculação precoce, na verdade, porque o homem com a ejaculação precoce não é nada mesmo, não é nada. E muito mais aqui em Angola, não sei lá no Brasil, normalmente as mulheres africanas são muito, muito quentes. Então, corporalmente, não é possível aquilo, em fração de um segundo, dois segundos, aí a ejaculação já era. Então, me sentia quase lixo da sociedade, como a metade da minha esposa, eu não queria perder. Sim, sim. E quais foram os resultados que o curso Potência Masculina gerou na sua vida? O que você teve de bom com o curso? Bom, nesse momento, o bom do curso foi a resolução deste problema de potência. Eu já me sinto homem, já não ejaculo rapidamente, e a ereção também melhorou bastante. E pronto, eu tenho já feito exercício físico, graças à doutora Débora, quatro ou cinco vezes por semana. Praticamente, a alimentação também mudou bastante. A testosterona está aumentando. Nesse momento, apesar da idade que eu tenho, 56 anos, mas fisicamente me sinto jovem. E por isso é que eu só tenho agradecido a Deus que colocou-me no caminho à doutora Débora. E, embora você já tenha falado desses resultados positivos, né? Como você se sente hoje, de um modo geral? Doutora Débora, do modo geral, eu já me sinto homem. Me sinto homem. No verdadeiro sentido, homem. Quer dizer, nesse momento, se não fosse casado, não é? Estava em condições de eu poder transar com duas ou três de uma só vez. Mas como sou evangélico e sou casado, então a minha esposa está de parabéns. E agora o nosso amor aqui em casa aumentou. E pronto, a autoestima aumentou também. Pronto, eu só tenho que dar a glória a Deus. Que bacana. Fico muito feliz por isso mesmo. Fico muito feliz. E frente aos exercícios que eu ensino, frente às técnicas que eu ensino para administrar a ansiedade, enfim, todo o conteúdo do curso, você teve alguma dificuldade para colocar em prática? Alguma coisa? Doutora, tive sim, senhora. A dificuldade só estava na ansiedade do desempenho, que durou mais tempo, não é? Agora, o restante dos exercícios, não tenho problemas. E talvez a única problemática que eu tive, naturalmente, é como administrar a ansiedade do desempenho. Mas, graças a Deus, já está tudo ok. Quando vi a doutora com toda a convicção, a dar aquelas técnicas, eu tinha muito, muito medo. Mas pronto, eu tentei me aventurar. Já que a doutora é uma pessoa com muita convicção e é profissional, então eu me aventurei. E, pela graça de Deus, consegui. Consegui. Eu sempre falo assim, que a questão da ansiedade é algo que a gente aprende a administrar, né? Eu até ensino os alunos. A gente aprende a administrar, porque a ansiedade, ela faz parte da nossa vida, né? Mas quando a gente aprende, entre aspas, a driblar isso, a gente consegue ter uma vida bem saudável. Realmente. E você gostaria de deixar algum recado para os homens que sofrem com esses problemas, ou a disfunção erétil psicológica, ou a ejaculação precoce? Sim, o recado que eu gostaria de deixar para todos os homens, sejam mais velhos, jovens, é aderir, sobretudo, esse programa da doutora Débora. Não ser de outras profissionais, né? Mas, para mim, a doutora Débora já deu provas, porque comigo funcionou. Então, eu gostaria que as pessoas que naturalmente sofrem desse tipo de transtornos, que seguissem, que procurassem a potência masculina. E se comigo deu certo, com essa idade de 56 anos, não imaginem um jovem de 40, 50. Então, o meu incentivo que eu posso dar, naturalmente, é que as pessoas sigam. Porque eu, nesse momento, me sinto como prova, não é só a prova. Mesmo com a idade que tenho, um pouco já faz de conta avançada. Praticamente, aqui em Angola, com essa idade, as pessoas só vivem de irmão, irmão em Cristo, já não fazem mais nada. O erotismo já desapareceu. Agora, isso não é o que acontece comigo. Eu me sinto como se estivesse, portanto, casado ontem ou na semana passada. Então, esse incentivo é que eu quero deixar para todos os homens que também sofrem com essas disfunções eréticas. Nossa, que bacana. A cada resposta que você me dá é um incentivo maior para eu fazer cada vez mais pelos homens, viu? O seu depoimento é muito importante, porque eu sempre falo, até para a minha equipe, eu falo mais importante do que a gente falar que funciona, é os alunos virem e falarem, olha, funcionou comigo. Por isso que a minha luta também é ser terapeuta, para poder ajudar a todas as pessoas aqui em Angola que estão a sofrer do mesmo problema que eu tive e outros ainda. Olha, muito, muito obrigada e gratidão. Muito obrigado, querida doutora Débora. Eu só quero que Deus continue a abençoá-la, protegê-la, que a doutora Débora tenha muita saúde mesmo. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado. Bom, então, abração para você, para a sua família, para a sua esposa e para os seus filhos. Muito obrigado, muito obrigado. Que Deus abençoa. O teu marido também seja abençoado. Muito obrigado. Amém. Obrigada. Até já.